É tão difícil ficar sozinho Manter-se na linha, no equilíbrio Não é tão simples, nem são tolices Esses deslizes, ficar no escuro Em cima do muro, com o meu coração Não sei o que faço Me sinto um palhaço Mais um domingo Nada fantástico Então eu volto Fora do caminho Pentei o cabelo Me olho no espelho Caí de joelhos Pedindo perdão Apretei minhas mãos Chorei sem ninguém Na solidão Apretei minhas mãos Estou fora do tempo Vivo num contratempo Já ouvi Raul Fucei no baú E não encontrei O meu coração O Antônio Marcos Que me ajuda em tudo Hoje ficou mudo Não disse nada Estou na roubada Com o meu x-salada Curtindo a escuridão Apretei minhas mãos O que é isso?